Durante o período de janeiro a dezembro de 2023, empresas do Paraná criaram 87.599 novas vagas de emprego, conforme relatório do Sebrae com base no Caged, o que destaca a liderança dos pequenos negócios na geração de empregos no Estado desde o ano de 2020. Isso demonstra que nós estamos aí, as micro e pequenas empresas, gerando 8 de cada 10 empregos, o que é muito bom. A gente observa que tem uma tendência positiva, a geração tem números significativos e esses números significativos se traduzem num crescimento da economia local. No ano passado, o setor de serviços foi o principal impulsionador de empregos para micro e pequenas empresas no Paraná, com 38.444 postos criados, seguido pelo comércio com 15.418 e os setores de construção, indústria e transformação. O setor de serviços, surpreendentemente, vem crescendo, isso é muito em favor da pós-pandemia, porque durante a pandemia o setor de serviços cresceu e se manteve. Então, nós estamos falando aí de 38 mil dos empregos gerados pelas micro e pequenas empresas, são gerados pelo setor de prestação de serviços, que vem seguido ali do comércio, em torno de 15 mil empregos gerados no Paraná, e depois da construção civil, que é em torno de 10 mil empregos gerados no Paraná. Isso demonstra, então, que a prestação de serviços que cresceu na pandemia se manteve. E isso traduz um resultado importante, que a economia de prestação de serviços vem agregando valor aos produtos que são entregues. Entrega de um produto é um serviço. Quando você precisa arrumar um ar-condicionado, quando você precisa arrumar o seu veículo, é um serviço prestado e todo esse tipo de serviço está gerando emprego e está aparecendo nesses números a pesquisa do levantamento. Segundo o gerente da Regional Sul do Sebrae Paraná, a previsão é de que a tendência positiva na geração de empregos se mantém ao longo de 2024. O ano 2024 ainda reserva muitos cenários, que a gente sabe de algumas incertezas, de relações internacionais, movimentos que ocorrem no mundo, tem alguns conflitos acontecendo, que pode ser que gere alguma certa incerteza de investimento, alguma coisa nesse sentido. Mas nós continuamos mantendo a convicção e mantendo uma certa visão positiva de que o crescimento vai se manter. O número de geração de emprego e renda vai se manter nesse mesmo patamar, eu creio eu, que já é algo que vem desde 2020, 8 de cada 10 empregos sendo gerados pelos micro e pequenos negócios.